Sinto, logo existo. Certamente é uma das frases que define a personalidade 4. O nosso perfil mais emocional do Enneagrama, que se entrega para as emoções com muita profundidade e vive todas as emoções, é o nosso perfil mais emocional. As emoções do perfil 4 trazem grandes benefícios, de grandes habilidades que ele consegue desenvolver através delas. Porém, também grandes desafios, como a oscilação de humor, como estar bem e não estar bem ao mesmo tempo, como ter muita vontade de realizar algo e a partir do outro momento já não ter mais essa vontade. Então, esses altos e baixos, essa intensidade de emoções, esses impulsos de emoções, que muitas vezes o 4 não consegue controlar, são os desafios causados por essa quantidade excessiva de emoções nesse perfil. No dia 3 de outubro, eu desenvolvi um workshop chamado Pulo do Gato, onde você vai aprender alguns macetes e técnicas para trabalhar o seu perfil 4, para trabalhar os desafios dessa sua personalidade e aproveitar todo o potencial da profundidade que o perfil 4 tem. Então, se inscreve no link da bio, porque quem estiver inscrito vai ganhar uma técnica, um presente que eu separei exclusivo para o perfil 4. Eu te espero no dia 3 de outubro.